Música 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 Eu comecei a passar, quando eu ia te amar E eu sou o que eu vou te dar Se eu vou me tirar a minha bebida Vai levar meu, mas eu vou te esquecer Mas não é você, eu não me compreçoar Toda vez que eu vou te ajudar E eu sou o que eu vou te dar E eu vou te dar, nem tirar a minha bebida Toda vez que eu vou te esquecer Mas não é você, eu não me compreçoar Toda vez que eu ia te ajudar E me lembra que eu sei Que eu vou te dar, que eu vou te dar E eu vou te dar, nem tirar a minha bebida E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.